...suspeitos de agredirem um jovem dentro de um hospital. O caso foi em Itajubá, no sul do estado. Câmeras de segurança da unidade de saúde flagraram as agressões. As imagens do circuito interno de segurança de um hospital particular de Itajubá mostram um jovem sentado na recepção do local. Segundos depois, dois adolescentes entram e vão em direção à vítima. A confusão começa e as recepcionistas saem assustadas. Repare que um dos agressores está com facão e sem camisa. Logo na sequência, duas mulheres aparecem. Minutos depois, os suspeitos de 15 e 17 anos fogem do hospital. De acordo com a polícia militar, o motivo tem a ver com um relacionamento antigo dos envolvidos. A vítima tem 18 anos e precisou de atendimento médico. Ainda de acordo com a polícia, os adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia.